O que é o Brasil? 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 Muito bem! Boa noite, pessoal! Muito obrigado por estar em torno por essa recepção maravilhosa que vocês estão entrando aqui. Nós fico muito feliz de poder compartilhar aqui com vocês o último evento público que é a ocupação que vai ser sábado o último evento público que a gente está fazendo nessa campanha aqui. Uma campanha que eu não posso gravar. Uma campanha que foi bem gostosa de fazer. Graças a vocês, graças a cada um de vocês. Tantos e tantos que estão aqui hoje que fizeram, que organizaram reuniões, que organizaram visitas, o pessoal nos porta a porta, a minha tropa de lente está aqui na Portugal. Tanta, tanta coisa que está realizando essa campanha foi exatamente isso. Uma campanha. Uma campanha sem... Não foi nem processada nessa campanha. Foi? Está calmo demais. Mas é isso que a gente a cidade espera. A cidade espera da gente isso. A classe política é exatamente isso. Uma maturidade. Uma maturidade política para que a cidade contribuí recente, se desenvolvendo, atendendo a garantia mais precisão, sem muita bagunça de purinha da campanha eleitoral. Esse é o site que eu quero agradecer muito.